Buscando esclarecimento e se tranquilizar a população quanto às mensagens falsas em circulação, a equipe responsável pela usina hidrelétrica de Aimorés explica sobre a estabilidade e segurança da barragem. De acordo com o coordenador Adilson Mello, a usina opera atendendo aos parâmetros dos órgãos reguladores. Ele, inclusive, tem uns detalhes, vai falar pra gente aqui. A gente confirma que as vazões são muito elevadas, as previsões de vazões para os próximos dias ainda mostram vazões elevadas, deve atingir um pico de vazão máximo ainda. Então, a gente ainda está num cenário de elevação de vazões. Já com relação ao efeito dessas vazões na barragem da usina, eu quero esclarecer que a barragem permanece em situação normal, a barragem está segura e opera normalmente, essa vazão não tira a operação normal da nossa barragem. A gente segue operando com portas e fazendo o que é preciso fazer nesse momento em que a cheia chega do Rio Doce. Então, finalizando aqui as informações que a gente tem pra vocês, a barragem está segura, a gente orienta que vocês sigam as orientações passadas pela Defesa Civil, que ela tem informações sobre as operações da barragem também, que permanece na sua situação normal. Está aí a fala tranquilizadora aí para a turma de Aimorés, né? Que Deus... Aliás, sobre fake news, né? Que vergonha, né, gente? Como é que as pessoas noticiam coisa que não presta? Ah, pelo amor de Deus!